O Ministério da Educação anunciou que vai cortar cerca de 30% do orçamento de todas as instituições de educação superior do Brasil. Aqui no Piauí, a UFP disse que vai ter que demitir servidores terceirizados e o IFP projeta uma perda de 18 milhões e meio de reais. A situação do Instituto Federal do Piauí, segundo o reitor, há muito tempo não é uma das melhores. Ao longo dos últimos anos, a instituição perdeu mais de 200 colaboradores por conta do orçamento que é pouco para administrar os 20 campi espalhado pelo Estado. Com o anúncio do bloqueio de 30% da verba que o Ministério da Educação vai fazer, a situação fica mais preocupante. Nós temos contratos firmados com prestação de serviço continuado, serviço de limpeza, de vigilância, motorista, copeiros, enfim, um conjunto de ações que estão acontecendo para que a instituição continue funcionando nesse apoio à nossa instituição. E com esse contingenciamento, esse bloqueio de recursos, isso vai praticamente se tornar inviável a prestação desse serviço a contento, tendo em vista que o recurso previsto não é suficiente para a gente continuar com os contratos mantendos até hoje. Hoje, o IFIP tem um orçamento anual de R$ 49 milhões para custeio de manutenção da instituição e R$ 14 para assistência estudantil. Segundo o MEC, o bloqueio será nessa fatia maior e aqui o corte será de cerca de R$ 18,5 milhões. A reitoria diz que isso atinge os recursos para pagar contratos, por exemplo, de água, luz e manutenção, que já somam R$ 31 milhões. Ajustes serão necessários. Quando a gente pega esse valor do montante de R$ 18,5 milhões bloqueado, isso para a gente é um susto muito grande. Por quê? Porque os nossos contratos hoje, eles já são extremamente enxutos. A instituição já tem hoje o seu quadro de colaboradores, o mínimo do mínimo do mínimo necessário para funcionar. E aí a gente está diante de uma situação que a gente não está sabendo como equacionar pelo montante que foi bloqueado. Inicialmente, o bloqueio seria em apenas três universidades federais que tinham sido palco de manifestações públicas. Só que a decisão gerou muitas críticas e o Ministério da Educação decidiu expandir a medida para todas as instituições de ensino federal do Brasil. Assim como no IFP, o bloqueio deixa a Universidade Federal do Piauí em uma situação delicada. Segundo a reitoria, a IES não sofre um reajuste no seu orçamento há três anos. Não renovamos o contrato de telefone institucional da administração superior. Nós vamos fazer um ajuste no quadro de pessoal terceirizado. Vamos preservar a vigilância e limpeza, mas o apoio administrativo vai ser afetado, infelizmente. Nós não temos folga, mas é preciso fazer esse ajuste, né? Eu estou dizendo que nós estamos cortando no osso porque a gordura foi embora, a carne foi embora. A saída encontrada no corte dos terceirizados preocupa o sindicato dos servidores da UFIP. Para nós, nossa categoria de servidores técnicos é praticamente um absurdo, porque é uma categoria que não está tendo reposição, ou seja, não está tendo concurso público suficiente para repor essa mão de obra. E com essa mão de obra terceirizada, conforme o reitor colocou, que é de apoio administrativo, praticamente a universidade vai ficar inviável de funcionar. Quem vai dar o suporte para nós, para os professores e para a comunidade em geral que procura o serviço da universidade? Não é que o servidor não queira ajudar, mas a mão de obra que está aqui dentro hoje é porque não existe mais concurso público para esses cargos. O MEC diz que o bloqueio não vai atingir programas estudantis, mas os gestores garantem que o tripé da universidade, a ensino, pesquisa e a extensão vai ser prejudicado. E as pesquisas estão sendo já atrapalhadas porque houve cortes nos órgãos de fomento, porque boa parte dos recursos de pesquisa não são do orçamento da universidade, mas do CNPq e da CAPES, que também sofreram cortes. E as pesquisas estão sendo já atrapalhadas.